O goleiro lá, o Diogo lá ajeitando a barreira, 3 na barreira, Carioca e Pipo na bola, abriu vai ser uma jogada ensaiada pelo jeito, autorizou, Pipo bateu, gol do Liverpool, Pipo camisa 12 e a gente falou no começo da transmissão hein Volmir, que ele é o cara que é o termômetro do time do Liverpool um golaço na gaveta. Verdade, muita qualidade, falta frontal, o Carioca ajeitou e o Pipo só deu um tapa na gaveta dois em cima do Pipo, Pipo puxou pra trás, Sandro, mais atrás Ari, vai girando a bola a equipe do Liverpool Marcelo, voltou lá pro Rafael, olha a pressão, gol do Barcelona Cleverson numa lambança do Rafael um pro Barcelona, um pro Liverpool Volmir e essa lambança A bola vinha sendo tocada na linha de zaga Marcelo tinha opção do lateral esquerdo, optou pra atrasar pelo goleiro apertado que tentou chutar e chutou em cima do Cleverson Gol de Cleverson, 1 a 1 3 em cima dele, tocou pro Gabriel, olha o Pipo, olha o Liverpool chegando no meio da área Gabriel, olha o gol tira a defesa tira a defesa Pênalti que a bola bateu na perna, mas o juiz assumiu, botou na marca da Cal E agora o time do Barcelona todo em cima do Juiz E é um pênalti para a equipe do Liverpool Tá pedindo ali, já tá marcado o pênalti, não tem mais volta, tá autorizado, Pipo na bola Correu o Pipo Bateu Bateu GOOOOOOOL Do Liverpool Pipo camisa 12 Num pênalti Dois para o Liverpool, dois para o Liverpool, um para o Barcelona A equipe do Barcelona, a equipe do Barcelona reclama muito sobre esse pênalti Pessoal tá pedindo o VAR, infelizmente nós não temos o VAR aqui Dois para o VAR, dois para o Liverpool, um para o Barcelona Rodrigo Cristiano tá aberto Cristiano Bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Barcelona Gustavo camisa número 12 É o jogador diferente do Barcelona Gustavo, camisa 12, um canhotaço Dois para o Barcelona Dois para o Liverpool E agora a equipe do Real Madrid lá fica feliz E o Gustavo se manda É para o Barcelona, olha o Cleverson chegando Por cobertura, Vini de cabeça GOOOOOOOL Do Barcelona Vini Brandão Vini Brandão Camisa número 7 Enlouquece a equipe do Real Madrid lá fora E infelizmente ou felizmente né Ficou fora a equipe do Liverpool e entrou a equipe do Real Madrid É, o Liverpool deu adeus a competição Fica pro próximo ano Tchau 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 Tchau